Música Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Hoje falando com Marcos Milani Vamos conversar sobre espiritismo e sustentabilidade O conceito de que a verdadeira vida é a vida espiritual para nós, não é Marcos? A sua supervalorização pode resultar no desleixo para com o meio ambiente? Primeiro, satisfação em estar aqui conversando com a senhora São perguntas interessantes e essa em particular faz com que a gente tenha a certeza De que nós temos que trabalhar os dois lados, o lado material e o lado espiritual Então necessariamente a gente tem que valorizar o corpo e todo o ambiente físico que a gente se encontra E também a parte espiritual Um reflete no outro, reflete Mas não se dedicar só para um ou só para outro E o que seria então harmonizar nossa vida entre as fases material e espiritual? Porque ter os pés na terra e a mente no céu não é fácil, não é Marcos? Não é fácil e tem gente que quer exagerar nesse ponto E o Evangelho segundo o Espiritismo já nos dá a receita de como proceder No capítulo 5, nós sabemos que cuidar de novo do corpo e do espírito É qualquer medida que nós temos que seguir Que é aquilo que nós temos que fazer para a nossa melhoria moral e intelectual Mas respeitando também as nossas necessidades físicas E a harmonia que a gente deve ter com o nosso corpo e também com o próximo E a vida no plano espiritual é melhor do que a vida no plano físico? Por quê? Muito espírita, por exemplo, tece maravilhas no mundo espiritual Que dá vontade de a gente morrer para ir para lá Outros têm um horror tão grande que não têm medo de morrer, que é ficar aqui de eterno Como é que é? Melhor lá ou aqui? É igual, na verdade, porque é a nossa consciência A gente vai levar onde nós estivermos encarnados ou desencarnados Já na Gênesis a gente já sabe que o céu e o inferno são estados conscienciais Então a gente vai levar o nosso céu e o nosso inferno, seja encarnado ou desencarnado Quer dizer que nós vamos fazer o nosso céu e o nosso inferno? Já estamos fazendo Encarnados ou desencarnados Nós vamos nos encontrar como nós efetivamente somos Se nós estamos bem conosco mesmo Se estivermos encarnados ou se estivermos desencarnados Nós vamos receber esses benefícios Se estivermos mal conosco mesmo, a gente vai também sentir esse desequilíbrio É, isso daí é uma responsabilidade de pensar Se todo dia nós estamos preparando o plano em que vamos viver depois da morte A gente viveria bem melhor, né? Pois é, seria a educação para a morte, né? A gente saber viver para morrer bem Pois é, por que as pessoas têm tanto medo que a Terra é cabe? Se a gente vai viver tão bem no mundo espiritual, a Terra podia acabar, não? Pois é, é porque as pessoas têm que... Primeiro que é um medo que todo mundo sempre teve, né? Desde a época primitiva, quando a gente via os eclipses ou alguma coisa assim A gente achava que ia morrer ou que ia acontecer alguma catástrofe Porque a gente tem sempre medo do desconhecido Só que quando a gente sabe que o que nos espera É exatamente o reflexo da qualidade do que nós fizermos aqui A gente tem que ter medo de morrer Mas essa questão de ficar preocupado com a Terra a acabar É mais porque não conhece mesmo a realidade espiritual E a necessidade de nós interagirmos nesses dois planos Mesmo que não conhecesse a vida espiritual, Marcos Se tivesse um pouco de conhecimento da história Viria que a Terra acabou muitas vezes para quem morava em certo lugar Exatamente E depois mudou a geografia do planeta É uma transformação só, não é? É, e muita gente toma isso como simbólico, né? Porque se a gente for pegar até os fatos bíblicos, né? Por exemplo, o dilúvio O dilúvio, historicamente, pode ter sido uma inundação Em uma determinada região da Mesopotâmia Em algum lugar lá do Oriente Mas não quer dizer que tenha inundado o planeta, né? Não Mas a gente sempre toma isso como sentido genérico e simbólico O grande diferencial que a gente tem de transformação É a transformação que a gente tem que fazer interiormente Não ficar esperando transformações exteriores Para a gente saber o que vai acontecer ou não com o nosso destino Mesmo porque é interessante Aquela arca de Noé Onde Noé pôs todos os bichos Não caberiam tantos bichos como tem no planeta É sentido figurado, né? Na verdade, as pessoas que tomam a Bíblia literalmente Elas não conseguem sustentar isso de maneira racional Porque não dá para comparar Por exemplo, o próprio Kardec, quando trabalha isso Na questão da raça adâmica Não foi que Adão foi criado Existe todo um processo de evolução biológica Que surge o homem E a gente tem características que poderiam levar a entender Que determinadas raças poderiam ser consideradas mais adiantadas No sentido biológico Mas não é porque foi Adão criado diretamente por Deus É, e as pessoas, ao pé da letra, é difícil da pessoa explicar uma coisa que chega a ser absurdo Não é? Exatamente De dizer, só eles existiam naquele trecho onde viviam E depois os descendentes já acham uma civilização perto Exatamente Quando, pela Bíblia, né? Quando Caim matou Abel, ele fugiu e foi para a tribo de Nod E como é que já existia a tribo de Nod, né? Quando ele fugiu Como nasceram Então, sempre sentido figurado Por isso que, graças a Deus, a gente entende essas passagens mais na parte simbólica e não na sua parte literal Exatamente, interessante a pessoa realmente estudar fazendo comparação, não é? Não é, Marcos? A falta de perspectiva de uma vida futura contribui para esse medo Porque na religião se impôs muito medo, né? É verdade E pelos dois extremos Tanto o materialista, que também tem todo o seu processo de crise existencial e vive em função do hoje Quanto aquele extremo espiritualista, mas que acha que constrói uma realidade totalmente baseada no medo, no temor, né? No que vem pela frente, num Deus que não existe, que seria um Deus vingativo Quando o conhecimento que a gente tem no Espiritismo, não que seja a única maneira de nós evoluirmos Mas é uma maneira muito segura Lógico De nós nos sentirmos confortáveis E aí por isso o Consolador Prometida, porque nos esclarece mesmo sobre quem somos, de onde viemos, para onde iremos De maneira muito tranquila e objetiva É verdade, porque sem uma explicação lógica, passa-se a ter até dificuldade de acreditar em Deus Exatamente Por temor Só acredita porque está temendo, mas não porque conhece Não por amor Nem pelo amor e nem pela fé raciocinada, né? É, a gente observa essa necessidade de se estender mais profundamente no estudo histórico da formação do homem e do planeta Exato Porque este medo já começa a rondar outra vez Parece assim, às vezes até explicação Bom, nós vamos voltar à lenda de Adão e Eva Nós saímos de um lugar e vamos achar outra civilização, sem dúvida, né? Exatamente O meio ambiente mental do planeta, como anda? Bom, é a média dos seus habitantes, né? Então, se nós quisermos saber como anda, basta nós interagirmos com os nossos companheiros encarnados Para saber como é que nós estamos nos relacionando Porque vai ser exatamente esse reflexo Se nós estivermos harmonizados, o que não me parece ser o caso de uma maneira genérica De maneira nenhuma É, então nós vamos ter eventualmente ambientes fruto daquele nível de conhecimento e de amor Que nós estamos nos dedicando Se nós não soubermos fazer isso, pelo menos para criar para nós uma atmosfera individual e adequada Nós vamos entender que nós temos que contribuir para melhorar Porque a média é fruto, obviamente, da evolução de cada um Os conflitos que estamos vivenciando interferem no plano espiritual E o que pode acontecer? Porque a gente sabe que existe esta comunicação entre o meio espiritual e o meio ambiente da Terra A Terra está conflituindo muito Como é que vivem esses dois polos, então? É uma interação constante Nós estamos em um ambiente onde, por exemplo, aqui mesmo nós temos companhias espirituais Que nós não estamos vendo, mas estão interagindo conosco E nós estamos também influenciando de alguma maneira Como nós fazemos isso constantemente Nós estamos em uma troca incessante E nós somos influenciados e influenciamos Mas aí é o nível moral de cada um que vai determinar quais são as companhias que nós teremos Nesses ambientes Então a gente sente que é muito processo educativo, né? Muito E é individual Não adianta as pessoas acharem que vão transformar pessoas mudando de maneira coletiva Ou formatando com uma imposição de padrão e valores Para a pessoa se sentir uma maquininha para agir bem A pessoa tem que fazer isso de dentro para fora Então é uma experiência individual Que é um indivíduo que vai se melhorando e ele reflete na sociedade Claro que é uma interação um com o outro também Você está falando uma coisa Que realmente nos deixa a perguntar a você Mas essa mudança nas gerações foi muito rápida pelo meio de comunicação e tudo O que está mais difícil nesses conflitos para o jovem, para as pessoas de mais idade E esta turma que está nascendo agora, que vai encontrar? Pois é Eu acho que esses desafios são típicos da geração que surge, né? Mas eu estava refletindo sobre isso também, lembrando uma vez Eu lembro que os meus pais diziam que os meus avós comentavam que essa geração dos meus pais Era uma geração que iria enfrentar as dificuldades Que bom era o tempo dos meus avós E os meus pais falaram a mesma coisa Que bom era o tempo dos meus pais E hoje, muita gente fala a mesma coisa Bom era antigamente e não hoje Isso é uma constante para o ser humano também Cada etapa da nossa vida tem uma perspectiva, tem um aprendizado E a gente vai reencarnar aqui de novo, né? Então somos nós, os futuros jovenzinhos aqui da Terra Então a gente vai enfrentar aquilo que nós merecemos mesmo O que não aprender vai ter que aprender O que não aprender vamos aprender Mas a ideia é ir engatinhando e ir aprendendo também uns com os outros Qual é a origem dos problemas ambientais, por exemplo? A origem Nós estamos com graves problemas ambientais O progresso trouxe esses problemas Nós não podemos deter o progresso Eu acho que a principal origem é a gente não ter consciência De que o outro depende das nossas atitudes também Quando a pessoa é egoísta e ela só quer fazer algo para si E um exemplo típico é a pessoa que joga lixo na rua, por exemplo Ela vive numa sociedade onde ela tem que cuidar dessa sociedade Não, mas ela acha que os outros são responsáveis pelo aquilo que ela está fazendo também E fica responsabilidade para os outros cuidarem do seu lixo ou de outras coisas Nós temos lixos mentais, inclusive Que a gente fica poluindo todo o ambiente E a gente não se preocupa com isso Quando a gente deveria sim se preocupar, inclusive, com o que a gente pensa Para não prejudicar o ambiente Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União Sempre as melhores publicações espíritas do país Livros de todas as editoras espíritas Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Cé do Metrô Voltamos conversando com Marcos Milana Há pouco antes do programa nós conversávamos sobre um grave problema que é a imigração Esta pergunta vem bem dentro do assunto Por que convivemos no planeta com tanta pobreza ao lado de tanta fartura? O planeta não produz o suficiente para todos? Isso é interessante porque o homem sempre teve essa preocupação também Inclusive estudando um pouco a questão econômica No século XIX existia um economista britânico chamado Thomas Malthus Que ele previu que a população da terra ia crescer numa tal progressão Que ia superar a produção de alimentos Isso no início do século XIX ele estava prevendo E essa teoria ganhou corpo e as pessoas ficavam assustadas achando que tinha que ter controle Inclusive de natalidade e tal Só que ele não tinha um componente aí que é a tecnologia Ou seja, quando você coloca a tecnologia para resolver os problemas humanos Nós resolvemos muitas coisas que hoje nos parecem insolúveis Mas elas vão sendo adaptadas Então o homem dá sim com a inteligência Ele consegue resolver os seus problemas Consegue produzir o que nós necessitamos Mas nós temos que fazer disso objetivos também saudáveis E não objetivos egoístas Onde nós não consigamos compartilhar o que nós estamos produzindo Mas, por exemplo, nós tivemos agora Nós estamos tendo novas possibilidades Até de emprego, de profissões com a tecnologia nova, não é? Exatamente Então isso não balanceia esta situação também Porque a gente não vai haver emprego Porque a tecnologia substitui a mão de obra Mas existem novas profissões surgindo Exatamente Esse medo da tecnologia, que é a tecnofobia Isso existe e não é de hoje Porque as pessoas supõem que empregos antigos ou tradicionais Serão substituídos por máquinas Tá, mas quem vai construir as máquinas? Quem vai projetar as máquinas? Nós temos hoje muito mais empregos que exigem especialização E fazem com que a pessoa aplique a sua inteligência Do que fazer trabalhos manuais, por exemplo, pura e simplesmente Claro que a gente vai ter um monte de profissão que vai sumir Vai desaparecer Mas a gente vai ter muitas outras que vão surgir em função da nossa necessidade É um avanço até É um avanço, com certeza É, porque naturalmente, nós voltando ao passado Vamos ver, havia muito mais profissões manuais Porque não havia tecnologia, não é? Então o planeta, com todos os seus desiasustes, ele está avançando Está avançando e as pessoas às vezes ficam surpresas com isso Porque não conseguem compreender a marcha evolutiva Nós estamos hoje melhores que ontem Se hoje nós estamos melhores que ontem É porque nós estamos contribuindo de alguma maneira para esse avanço Só que ele é imperceptível, talvez, para muita gente Mas nós estamos sim em direção ao crescimento Que você tenha a dizer sobre a crise ambiental que o planeta vive E quais as perspectivas para um futuro da humanidade Porque nós temos uma crise ambiental nas grandes cidades, não é? É, mas é o mau uso que nós fazemos dos recursos que nós temos Também a educação entra como elemento-chave para resolver esse problema Quando a gente souber usar os recursos que nós temos Nós vamos trabalhar isso para que o todo se beneficie E nós deixemos de nos prejudicar, inclusive com os nossos próprios atos impensados E o planeta vai aguentar o impacto de nossas ações? Aguenta Este é o problema Aguenta porque nós temos que aprender com os erros também Então muitas coisas que nós fazíamos antigamente A gente já viu que não dá certo A gente está revendo e fazendo de uma maneira diferente Então a gente muitas vezes tem que dar a cabeçada, como se diz por aí Para aprender a não fazer daquele jeito e fazer de algo melhor Então eu confio muito que nós vamos conseguir fazer E resolver os nossos problemas com inteligência e, obviamente, sabedoria Quem vai, eu não digo nos ajudar, porque eu já sou de uma geração bem passada Mas há estes jovens que estão na escola Porque nós estamos convivendo com três gerações praticamente Hoje o homem está vivendo mais, não é? Exatamente Vivia mais ou menos na média até 40 anos Estamos com 80, 90 Quem vai ajudar esta geração nova a conviver melhor? Eu acho que essa integração é importante E tem um fato muito mais interessante, dona Nena Que é que os países quando vão tendo um desenvolvimento econômico, inclusive E social mais adequado Vai envelhecendo Crescem menos em termos de população E as pessoas idosas aumentam de tamanho Pois é E nós no Brasil, em breve, porque hoje nós ainda estamos, já estamos mudando a nossa característica Era um país jovem, basicamente formados por jovens e poucas pessoas na faixa etária mais alta Agora nós já estamos igualando isso e prevê-se para 2050 uma inversão Nós teremos uma população idosa muito maior E novas pessoas reencarnando aqui, uma proporção muito menor Então nós teremos um país idoso E nós temos que adaptar a sociedade, inclusive, para isso Como sociedades mais maduras já estão hoje Claro O Japão, alguns países europeus Suíça, a gente vê, Suécia Países europeus, eles valorizam a sabedoria dos antigos E conseguem fazer com que os jovens entrem nessa sociedade também de uma maneira produtiva Mas muito mais produtiva do que nas gerações anteriores Porque ele tem que sustentar também todo esse sistema Quem vai educar estes jovens a isto? É uma tarefa grande E o professor Nós sabemos que no Brasil não tem estas possibilidades Não é você, eu sei que dá aulas também O que você acha? Estamos preparados para esta educação? Quando os pais estiverem preparados, aí sim nós vamos ter uma sociedade mais adequada O problema são os pais, a família Também incorporarem esse conceito de que estão criando seres para a sociedade Não criando seres egoístas e orgulhosos Cheios de direitos e nada de deveres Então cabe muito as famílias repensarem muitas vezes a conduta que estão tendo E o exemplo que estão fazendo Porque os filhos seguem os exemplos dos pais Pois é, mas esta geração que nós vemos Sem limites Porque os pais deixam É uma responsabilidade dos pais também Nós diríamos Com pouco limite Então você vê que nós estamos enfrentando uma tarefa Que muita gente não se detém para pensar Que temos que valorizar quem ensina esta geração Não é, Márcio? Exatamente E eu acrescento mais um ponto, Dona Nena Muita gente com uma visão vitimista Fala assim, ah, mas as famílias hoje são desestruturadas Hoje o jovenzinho não sabe direito quem é o pai, quem é a mãe Tem relacionamentos muito complexos Então ele fica largado Ele tem que ter carinho e tem que ter apoio Só que eles deixam esse jovem sem orientação e disciplina Eles quem? Aqueles que estão convivendo com ele Cabe a todo adulto servir de exemplo para o jovem E a religião? Qual é o papel dela neste contexto? Educativo, não impositivo Mas sempre é com educação e amor Porque o que a gente observa, por exemplo, no centro espírita Eles não querem Quando chega a certa idade Frequentar a casa Então o conselho naturalmente é de que não se obrigue a fazê-lo Exato Porque por obrigação não é a solução Exato Então a religião também tem um papel importante De crescimento neste planeta Tem, de referência, de orientação, de suporte A pessoa tem que se agarrar em algumas alternativas De explicações da realidade Quando ele se defronta com problemas A religião é um dos caminhos que ele vai ter Para se servir, para se apoiar Se ele escolher outro caminho, é opção dele também Mas obviamente a religião permite a ele entender Ou pelo menos ter explicações Diante de algumas necessidades De conforto interior que ele possa precisar Desde o último primeiro de agosto Segundo os cientistas Entramos no saldo negativo dos recursos renováveis da Terra Que mudanças íntimas teremos que adotar? Acho que aí a gente volta Uma daquelas questões anteriores É desenvolver a tecnologia Sem tecnologia a gente não consegue superar alguns problemas Que nós estamos enfrentando E mudanças também que nós temos de comportamento interior Quer dizer que a tecnologia Ela tem que estar aliada à nossa responsabilidade? Sim, a gente tem que fazer direito Nós temos que trabalhar os aspectos práticos De como agir bem na sociedade Mas a gente tem que colocar também a nossa inteligência a nosso favor Para fazer com que nós exploremos os recursos De maneira a cada vez mais não exaurirmos aquilo que nós já temos E a nossa responsabilidade, por exemplo, do consumismo desenfreado Que a gente vê que parece que tudo é possível em todas as camadas Este consumismo também Ele não é parte daquilo que o pessoal quer consumir Mais do que necessidade tem Isso não pode trazer naturalmente equilíbrio, não é? Exato Talvez por algum problema interior que a pessoa tem, interno Porque ele quer consumir para aparecer Ou para se sentir valorizado Ou para ter autoestima melhorada Só que isso talvez seja uma carência que ele traga Justamente para fazer com que ele se sinta importante Ou alguém Muitas pessoas não têm recursos para se manter de uma maneira adequada Mas preferem direcionar o pouco que tem na aparência Então o grande ponto é até que nós estamos gastando direito E gastando certo E sabendo quais são os nossos limites É um repensar quase que financeiro É, porque muitas vezes a gente observa Que esse consumismo desenfreado Também leva a uma condição de desequilíbrio Das pessoas, não só econômico, como emocional também, não é? Pois é, mas aí as pessoas às vezes querem compensar algumas outras coisas Alguns problemas internos que ela tem É consumindo E não necessariamente vai resolver isso Talvez seria buscar outras alternativas para se equilibrar Infelizmente chegamos ao fim Mas nós continuamos com o nosso Marco Milani Na próxima semana, se Deus quiser A próxima semana, se Deus quiser A próxima semana, se Deus quiser